E aí galera, eu sou Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas pra você melhorar seus tempos aqui no 4x4. E antes de começar eu queria avisar que meus tempos no 4x4 não são aquelas coisas, eu fico por volta de 1 minuto e 40, 1 minuto e 50, então eu não vou dar dicas avançadas, eu vou dar dicas mais pra quem tá começando mesmo e quer melhorar seus tempos. Então eu já vou começar, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, a gente toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado e não vai perder nada aqui do canal. E agora vamos pra uma coisa que muita gente deixa de lado quando tá começando, mas que é muito importante, principalmente no começo, que é reconhecimento. Quando você tá começando, você não se importa muito em reconhecimento e só quer fazer o mais rápido possível, achando que isso vai deixar a sua solve mais rápida. Mas na verdade você acaba se ficando muito desesperado na hora da solve, e isso deixa a solve bem mais lenta do que ela poderia ser. Então quando você for fazer a solve de 4x4, tenta fazer um pouco mais devagar, um pouco mais de calma, prestando muito mais atenção na posição das peças enquanto você mexe o cubo, e isso meio que já se encaixa na dica 2, que é lookahead. Você já vai montar uma parte do cubo pensando em como você vai montar a outra parte. Então você tá montando esse par aqui, mas já tá pensando como é que você vai montar esse par. Você tá montando esse par, mas já tá pensando como é que você vai montar esse par. E juntando essas duas dicas do reconhecimento com o lookahead, você vai ficar muito melhor. Eu já fiz um vídeo completo sobre o lookahead, sobre o 3x3, mas basicamente tudo que eu falo lá serve pra 4x4 também, então se você quiser ver um vídeo bem mais aprofundado sobre esse assunto, clica aqui no card. Uma outra coisa que muita gente deixa de lado, porque acham que é igual a outros cubos, que é aprender método avançado. Em outros cubos como o 3x3 e o 2x2, o método avançado é bem complicado de aprender, são vários algoritmos. Então muita gente pensa que por ser um cubo maior, vai ser mais difícil ainda aprender método avançado. Mas muito pelo contrário, o método avançado no 4x4 não existe nenhum algoritmo novo, só algumas técnicas pra você saber montar de um jeito diferente. Mas na essência é basicamente a mesma coisa. Você vai montar o centro branco e o amarelo, 3 meios, os outros centros e os outros meios. Então basicamente você vai fazer a mesma coisa, só que numa ordem diferente. E só uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo, o método avançado que eu tô falando aqui é o Yau. E se você quiser ver o tutorial desse método, é só clicar no vídeo aqui nos cards. Isso pode parecer que não vai ajudar muito, mas isso melhora muitos tempos. Depois que você pega o jeito do método, você consegue melhorar bastante. Inclusive, o Yau é o método mais utilizado entre os cubistas mais rápidos no 4x4. A quarta dica é treinar partes separadas da solve do 4x4. Então, por exemplo, treinar só os centros, treinar só os meios, porque você pode escolher treinar mais ou menos de acordo com a sua dificuldade naquela etapa. Então, se você demora muito pra montar os centros, mas você é bem rápido montando os meios, você pode dar muito mais foco nos centros, fazendo algumas solves só montando os centros. Então, isso é bem legal. Uma dica que eu já dei, inclusive, no 3x3, montar só o F2L e depois embaralhar o cubo de novo. Você pode montar só os centros, embaralhar o cubo de novo. Montar só os centros, embaralhar o cubo de novo. Ou você monta os centros e os meios e embaralha o cubo de novo, sem montar a parte do 3x3, porque daí você vai conseguir fazer mais solves em menos tempo. E a quinta dica é treinar justamente o oposto, só o 3x3, porque muita gente fala, ah, eu já tenho o 3x3, então já vale pro 4x4. Então, as pessoas acham que você não precisa treinar 3x3 no 4x4, que é aquela parte que você faz depois de já ter montado os centros e os meios. Então, você tá aqui com o cubo igual ao 3x3, só que no 4x4. Então, muita gente acha que pelo fato de você já treinar o 3x3, você não precisa treinar essa parte aqui. Mas é muito importante que você treine essa parte aqui também, porque o cubo é diferente, ele é maior, ele fica de um jeito diferente na sua mão. Então, você vai acabar se adaptando e criando novas técnicas pra resolver ele. Então, você não vai resolver do mesmo jeito que você resolve o 3x3. E por isso que é bem importante você treinar, resolver o 3x3 aqui no 4x4 também. Mas então, essas foram as minhas 5 dicas pra vocês que estão começando no 4x4, conseguirem melhorar seus tempos. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui. E tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti